Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal E hoje eu estou aqui de coleção em ação show, camiseta que Teile Fábio me deu Participou de uma live bacana recentemente, confiram lá, bem nostálgica E continuando o tema do nosso último vídeo No capítulo passado, Jambi e Ruivão estavam na floresta Não, no capítulo passado estávamos comentando das encomendas que nós estávamos fazendo lá fora dos Estados Unidos Estavam assim sendo devolvidas aqui, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro Então, um apanhado rapidamente porque eu tive uma resposta lá do Fala BR em relação à minha reclamação E eu vou comentar essa resposta Porém, para você que chegou agora e não viu o último vídeo Que comenta o problema na íntegra, que não fui só eu que passei Mas que todos nós estamos passando, não só aqui no meio de colecionáveis, seguras de ação e estátuas Mas é geral O que ocorre? Tudo que vem dos Estados Unidos, que chega em São Paulo e Rio de Janeiro Está sendo devolvido, assim, sem conferência, sem fiscalização Simplesmente eles dizem que não é autorizada a importação E devolvem e você fica ali a ver navios Então, isso não só aconteceu comigo, mas para minha surpresa Leiam os comentários do nosso último vídeo Leiam os comentários no Instagram Leiam os comentários no Facebook É muita gente Muita gente, especialmente na última semana, assim como eu Então, quem importa, por exemplo, que vem da China, AliExpress Isso vem por Curitiba No geral, ainda tem um outro problema bem pontual Não ocorre nada Passa batido, passa sem tributação Passa sem estresse E aqui em São Paulo, a locomotiva do Brasil E Rio de Janeiro Aí é com emoção É importação com emoção Então, eu comentei no último vídeo, antes de chegar na resposta Eu comprei lá na loja BBTS É uma loja de artigos colecionáveis Action figures, bonequinhos, souvenirs, estátuas Comprei, fiz duas compras, duas caixas Cada uma contendo dois bonecos, duas figuras de Masters of the Universe Master Versus pela Mattel Uma das caixas veio por FedEx Não fui eu que decidi isso Então, eu fiz a compra igual E uma delas veio por FedEx E a outra veio pela Sendia Que é uma transportadora lá Que vem ainda, chega aqui pelo sistema dos correios Uma delas, depois que eu fiz o vídeo Chegou Lembra que eu chutei? Eu falei, a da FedEx vai passar Porque FedEx, UPS, DHL Geralmente tem algum acordinho, alguma coisa Uma delas chegou Está aqui, BBTS Então, uma delas ok Como eu esperava, chegou aqui A segunda é aquela que eu comentei Que não foi autorizado a importação Então, começo de cara Duas compras Mesma loja Mesmo destinatário Mesma descrição De produto Mesmo país Mesma entrada E uma não foi autorizada Não é Será devolvida E veremos a resposta Que foi dada Porque algumas pessoas falam Tem que reclamar Vai lá no FalaBR E tal E faça a reclamação Para minha surpresa Foi respondida Duas vezes No FalaBR Mas A gente já fala da resposta Nessa caixa que chegou Conforme eu comentei Uma Um dos itens É o He-Man De 40 anos Masterverse Bem a cara do He-Man Clássico Vamos falar assim Com um corpo novo E tal Que é o presente De aniversário Bem atrasado Do Tadeu Nogueira Lá da Pesendoso Merecido Fiquei contente Porque A outra caixa Tinha uma coisa só minha Tinha dois itens meus E esse aqui É o que tinha o presente do Tadeu Ia ficar bem chateado Se essa caixa Ia ficar mais chateado Se essa caixa Tivesse ficado presa lá Então Legal Tadeu Entrego em breve Para você E dentro dessa mesma caixa Veio aqui A Maligna A terceira Maligna Aqui dessa coleção Masterverse Duas já lançadas E a outra Se lançada A primeira É uma mais Clássica Vamos falar assim Mas é da Animação Revelation Essa aqui É a Maligna Quando ela vira Feiticeira Feiticeira do esqueleto Bem legal A capinha de tecido Como a gente já Tinha visto Em outras figuras Dessa linha Você tem uns elásticos Que você consegue Prender No braço Eventualmente Quando abre o braço A capa também abre Gostei da carinha A questão da pintura Da perna Como é uma pintura Não é uma roupa Às vezes Fica um pouquinho Descasada Mas sendo sincero Ela vem até Com mãos extras É uma figura Para fã Mesmo Então não é uma versão Para o público Geral E eu aqui Peguei ela Não só porque Gostei da animação Revelation Mas lembra muito Nos quadrinhos Da DC Comics Que eu sempre cito Já mostrei Já folhamos aqui Quando ela vira A feiticeira Ela não tem bem Nesse visual Mas é um visual Meio morcego Então legal Para caramba Não vou me estender Demais Se não O vídeo fica longo E vamos falar assim O principal É o que eu quero ler Da resposta Ainda antes de ler A resposta Confirmando Ou contribuindo Com o que eu falei Via Nosso estagiário Estevam Comprou Para nós AliExpress Mais de uma unidade Porque veio para mim E para ele Então esse aqui É o Ultron É o Ultron Não é o Ultron Mas é o Ultron Vamos falar assim Que é das tartarugas ninja É o Krang Das tartarugas ninja A gente já falou Do Pipoca e Nanquim Aqui Daquelas Da animação Dos quadrinhos Do Pipoca e Nanquim Isso é Baseado nos primeiros Quadrinhos Das tartarugas Lançado aqui Em seis Ou vamos falar assim Relançado em seis Edições em preto e branco Pelo Pipoca e Nanquim E eu não tinha aqui Ele foi lançado Também não faz muito tempo Este Krang Que na verdade É o Ultron Lá do povo Lá da dimensão X Não abri ainda Possivelmente Num outro vídeo Mostro com detalhes Mas a caixa bem bonitinha Vem duas cabeças Uma mais destruída Que a outra O fundinho na caixa Legal Isso aqui eu vou curtir Mas eu quero abrir Com calma Com tempo E Pra Poder aproveitar mais E ainda Antes de chegar Na resposta E mais alguns comentários Em relação A essa situação Triste Revoltante Desanimadora Da Junto a fiscalização A doaneira Receita federal Etc Chegou pra mim O abominável Vamos falar assim Homem das Neves O Snowman Da coleção Tartarugas Ninja Pela Super 7 Também Este aqui Sem tributação Assim como este aqui AliExpress Compramos NECA Sem tributação Sem encheção Passa tudo Beleza E que se dane Aqui não tem problema nenhum No Ali AliExpress é de Deus E aqui Eu comprei com Alexandre Pesolato Esse Homem das Neves Ele vem com Duas armas Uma lança E aquela Outra lança Aqui também De Geralmente o pessoal Usava em montaria Naquelas disputas Medievais Um escudo de gelo Que quase foi pro lixo Porque dá no meio do plástico Tem a cor do plástico São três pares de mão E o capacete Que você consegue colocar Figura bem parruda Comprei lá pela Apetois Baratinho Precinho bacana Veio de fora Porque o Super Sermon Não tem nada oficialmente Sem taxa Sem tarifa Sem taxa Sem estresse Sem problema Sem nada Então Pra ilustrar um pouco Como é que Qual que é a regra do negócio E Aqui eu deixei a caixinha Master Vest Pra vocês verem só Aqui ó A feiticeira Ao fundo A feiticeira Maligna Vamos falar assim Ao fundo Ela com os braços abertos Aqui do lado Ela também com uma carinha Meia safadinha Fundo de pedra Como todas No verso Temos as figuras Dessa Wave Que inclui Frost Roboto Estratos Coisas que não temos No Brasil aqui E não sei Se você importar Pela BBTS Assim como eu e outros Você tá Forado Tá ferrado Então a caixa Vai pro lixo E aí Vamos chegar lá Na resposta Então Ontem estava eu Com o pessoal Do figuraças No bar No boteco Por volta de Meia noite e meia Uma hora da manhã Eu recebo Uma resposta E aqui Tá a questão Aqui a parte interessante Então Respondida aqui ó Só manifestação Apresentada Ao sistema Fala BR Que estava Inclusive fora do ar Quando eu entrei A primeira vez Recomendação lá Do Robson Do Japão 21 Respondida em 10 do 2 Conforme os dados abaixo Então Dados da manifestação Tem o protocolo Tem o órgão Que é o Ministério Da Economia Ah o pessoal Continua Faz o L Ah o capitão O mito E o caramba Essa porra começou No ano passado Na verdade Como eu comentei No outro vídeo Sempre foi assim Mas se acentuou No Em outubro Do ano passado Então O outro governo E agora O governo do amor Também E continua Igual Ou pior Não sei Ou talvez Um pouco melhor Na minha opinião Está tudo igual Então você que Ah mas é o governo É isso Não É uma merda E sempre foi uma merda Tipo reclamação Prazo de atendimento Eles tinham até 10 de março Isso é Você faz uma reclamação Está ali Está ali Esperando Mas eles tem Um mês Para responder Até lá Foi encomenda Sei lá para onde foi Mas responderam rápido A minha manifestação A minha manifestação Foi Importação Simples Com documentação Explícita de Conteúdo E valor Simplesmente É devolvida Ou subtraída Ao invés de Fiscalizada Conferida E atribuída Ou não O valor De imposto Devido Então é o que eu comentei No último vídeo Não é nem fiscalizado Eles tem lá uma visão De raio-x Olha aquele negócio E devolve Que se dane Problema seu Independentemente Do conteúdo Então aqui tem a resposta Presado Contribuinte Sou eu Você A gente contribui Agradecemos o contato E informamos Que a declaração Encontrada Na sua remessa Postal Está em desacordo Com a legislação Aduaneira E postal Vigentes O que resultou Na devolução Da sua encomenda Origem Não está A minha declaração E a de centenas De pessoas Pelo menos Aqui No nosso meio Que eu tenho visto Mas deve ser Muito e muito mais Está em desacordo Tá Então Isso quer dizer Eles não Vocês vão ver Eles não abriam a caixa Não conferiram Mas eles dizem Que está em desacordo E por que está em desacordo Descrição O peso Valor na moeda Regime de tributação E tal Então aqui Plastic toys Essa é a descrição Plastic toys Brinquedos de plástico É isso aí Não sei Que mais Na descrição Eles querem Querem He-Man Masterverse Da Mattel Coleção 2022 Baseado No filme De 1987 Com a head De Dolph Langer Essa Eles querem Um review Plastic toys Se eles quiserem Mais informações Na minha opinião Eles questionam O que Travam A importação Mas questionam Não sei Plastic toys Para mim Atende Quando você Viu Esse aqui Por exemplo Aqui Que eu mostrei Agora há pouco Do Tron Vem como toys E ponto final E passou Mas a gente Já vai ver Essa explicação Então veio Plastic toys 69 dólares E 98 Porque eram Duas figuras Dólar americano Tributação Simplificada A devolução Determinada Pela autoridade Aduaneira Que é aquela Mesa que travou Tava com os Containers Da Iron Estão brincando Bastante Já teve container Até que abriram Brincaram Ocorreu em razão De a descrição Declarada Na declaração De importação De remessa DIR Estar insuficiente E incompleta Com base No artigo 56 Inciso 1 Na portaria Coana Ressaltamos Que a descrição Da mercuria Deve ser detalhada Eles querem Um review Eles querem Um review Eles querem Que você conte A história De revelation Para eles Porque vai que Eles não assistiram A animação E agora vem Revolution Eles querem Assistir Eles querem Um resumo Um resumo Da animação Um resumo Dos 40 anos De E-Man Desde o show Da Xuxa É isso que eles querem Detalhada Contendo seu nome Comercial Científico Marca E modelo De forma Possibilitária Identificação E aferição Do valor Declarado Hoje em dia Não tem internet Se o cara Abrir a caixa E está aqui Escrever o Tron NECA Não existe internet Não tem informação Nenhuma Eles não querem Ter trabalho Eles querem Nem receita Eles querem Porque se tivesse Me dado uma multa Para você E pelo menos Tivesse chegado A porcaria Tivesse aferido Imposto Ok Ainda gera receita Mas não querem Nem isso Eles querem Ó Nada E aqui é muito boa Marca e modelo Possibilitária Identificação E aferição Do valor Declarado Sem a necessidade De abertura Da remessa Não precisa nem abrir É uma visão de Curitiba Passou Aliás Esse que veio Pela FedEx Sem tributação Também Isso é A outra Foi aferido Foi Aprendido Está lá preso Vai ser devolvido Não tem defesa Nada E o outro Passou Que nem um avião E nada E aqui Eles não precisam Nem abrir De novo Essa aqui Ministério da Economia Não gera nem receita Esse pessoal Isso é Está lá Trabalhando Mas não precisa nem abrir Porque tem uma visão de raio-x Que é tudo detalhado Que é um Review Um review E E ainda por cima Não precisa nem abrir Não, não, não A gente só quer ver o papel Tornando o processo Mais célebre Isso aqui tem uma cara De preguiça Denota Não quer dizer que é preguiça Mas denota Uma preguiça Tendo em vista As milhões de remessas postais Que entram Anualmente no Brasil Significa que essas milhões Que Eventualmente As que entrem Para São Paulo E Rio de Janeiro Não entram Estão voltando Então não é bem Não são todas essas milhões Não Além disso É necessário Informar corretamente O valor do frete Seguro Que está informado Ali o valor total Se houver documento postal Que acompanha E acompanhou Porque veio De uma loja Que Ainda digo Aqui Vi vários comentários Até o Fabrício Marvel Do Comics Toys and Travel Entrou lá Comentou Foi gentil na resposta E eu concordo com ele Uma hora Essas lojas vão me cansar De mandar aqui para o Brasil Só vai ter o AliExpress E se tiver Mas imagina quantas Só nessa semana Sei lá Peguei umas 30 40 pessoas Que mandaram Postei alguns prints No nosso Instagram Gente que foi tributada Na fiscalização A coisa é liberada E depois É extraviada O negócio não chega Ou Depois chega Na fiscalização estadual E é apreendida De novo Porque tem o ICMS Estadual Lá no Nordeste Todo mundo Quer morder o seu Chegou uma caixinha De motu Ficam ali os Entendeu Ficam ali os Urubus Voando ali Voando para pegar Alguma coisa Todo mundo Quer dar uma mordidinha Isso tem nome Não preciso dizer Vocês sabem aqui Que acompanham o canal Então Volto aqui Documento postal O que acontece A remessa internacional Não foi admitida Conforme a decisão Descrita no site Dos correios Minhas importações Lá na página Minha Informamos Não ser possível A posterior retificação Você não faz retificação Você não faz defesa A gente não quer saber A sua A sua A sua A sua defesa Não quer saber A sua justificativa Dane-se Então Não tem Não dá para corrigir nada Ou complementação Dos dados Contidos na dire Após a determinada É muita Vamos falar assim É muita folga Entre nós aqui É muita folga De novo Que fiscalização é essa Então quer dizer que Se o papel estiver Em ordem Passa arma Passa droga Passa contrabando Porque se o papel estiver Em ordem A gente não precisa nem fiscalizar Ótimo Tá bom Muito bom E aqui Não dá para complementar Isso e aquilo É um textão Padrão Textão padrão Mongo Que eles respondem Que não Não esclarece Muita coisa E aqui ainda De sua manifestação Tal não sei o que Responda a pesquisa De satisfação E ajude-nos a melhorar Nosso atendimento São apenas 30 segundos Eu vou responder aqui A pesquisa De satisfação Muito bom Nota 2 Ó Uma porcaria Então Eles querem a sua A sua pesquisa Querem que você responda A pesquisa de satisfação Mas não querem saber A sua justificativa De importação Então tem ainda Um textão enorme Lamentamos o ocorrido Retornará ao país de origem Mas poderá ser reenviada Para o Brasil Sugerimos entrar em contato Com o remetente Que informe detalhadamente A descrição dos bens Para assim evitar Nova não autorização Então Imagine só Eu não estou fazendo Nem vocês Contrabando Porque contrabando É quando você importa Algo que realmente Não é autorizado É algo que não é permitido Não é descaminho Que é quando você importa Algo Tentando burlar O sistema Para não pagar imposto Isso é Você está importando Algo Seja um boneco Ou qualquer coisa De forma Legal De forma Honesta Para o seu Consumo Isso é Não é No meu caso aqui Para revenda Tem pessoas que importam Para revenda Mas não é esse o caso E você é tratado Dessa forma aqui Então não tem E assim E não tem E a gente E a resposta é essa E já devolve E não tem defesa A gente quer que A gente te responde E no final desse e-mail Longo A normativa Toda essa porcaria Toda O e-mail diz aqui Quer ver Ainda tem um clique aqui Eles querem A minha pesquisa Querem que eu responda A pesquisa de satisfação Ah vai para o inferno E agradecemos A sua participação Eles agradecem A sua participação Mas aqui diz que A favor não responder Esse e-mail Então é o seguinte Ah não Mas é um e-mail automático Ok Eles não querem Que você nem responda Assim Acabou o papo Muito legal Ficamos muito contentes Com a sua reclamação Agradecemos Vai na pesquisa De satisfação Porque isso é legal Para nós Aqui e tal Etc E a gente não quer Falar com você Então a gente manda Por e-mail Sem resposta automática E acabou Então Final das contas Não tem defesa Não tem Não dá para advogar nada Vai ser devolvido Não sei quando Vai devolvido Acredito que em 10 dias Talvez 10 dias Mais de 10 dias Tem gente que no Nosso canal Nos comentários Diz que demorou Para caramba Tem gente que falou Que já demorou demais E também Não foi devolvido As pessoas que tiveram Problemas similares Com a BBTS Não todas A maioria falou Que a BBTS Entrou em contato E-mail Quer que tente mandar de novo Quer um crédito Alguma coisa nesse sentido Então Não tem jeito E não adianta Fazer reclamação E tal Etc Esse pessoal aí Eles trabalham Para eles Como eu digo Como político Todo mundo Esse pessoal Ninguém Está nem aí Com a hora do Brasil Como diria a minha avó Então o resumo da ópera Esse aí Essa foi a resposta Resumo Se A gente se encontra Muito em breve Num próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau